Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro especial em função de muitas coisas inusitadas e extraordinárias que acontecem no nosso país, principalmente envolvendo a figura do presidente da República. Estamos a 168 dias das nossas eleições presidenciais. Mas para o presidente da República, a campanha já começou logo quando ele ganhou a eleição passada. Ele está em permanente processo eleitoral. Ele usa a estrutura da administração pública apenas para interesse pessoal. O presidente da República, ele jamais, podem observar, ele jamais utilizou a expressão interesse público. Observem só. O governo Bolsonaro não utiliza essa expressão interesse público. Ele sempre tem uma série de argumentos, mas esses argumentos sempre acabam favorecendo pequenos grupos que são poderosos economicamente ou segmentos que dão apoio político ao presidente da República. Eu comentei com vocês que quando uma pessoa é imoral, quando uma pessoa é antiética e uma pessoa dessa tem poder, dificilmente você vai ter um ato que não seja corrompido, um ato que não atenda algum interesse não confessável. E quando essa pessoa chega a um poder como o presidente da República chegou, ele vai conectar no seu entorno pessoas que comungam desses mesmos valores, ou melhor, desvalores. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, a motossiata que o presidente participou no dia de hoje, e quem são as pessoas que estão por trás disso, qual o perfil moral dessa gente, o que a gente pode esperar daqui para frente. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever aqui no nosso portal. Muito fácil, é só dar um clique no símbolo que aparece no cantinho da sua tela, ou abaixo da sua tela também. Dê joinha, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Veja também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu tenho enfatizado muitas vezes aqui a importância do perfil moral de um governante. Quando você tem uma pessoa que corrupta moralmente, corrupta eticamente, ela não vai realizar atos em benefício de outras pessoas, em benefício da nação. A visão do presidente da república é uma visão absolutamente deformada, uma visão desde sempre. Talvez Freud explique esse tipo de situação. Inclusive, quando se coloca uma lupa sobre as relações familiares do presidente da república, só o que a gente vê são cisâneas, o que não combina absolutamente nada com aquilo que ele diz o tempo todo. Proteção à família, proteção de valores, enfim. Quando se coloca uma lupa em cima disso, é uma catástrofe absoluta. E, evidentemente, uma pessoa assim, tão quebrada moralmente, vai juntando cacos também de outras pessoas quebradas moralmente. Hoje, por exemplo, uma situação surreal acontecendo no Brasil. Em primeiro lugar, o presidente da república fez aqui uma convocação na sua live para essa motocicleta de hoje. Segundo a matéria, podemos ler o seguinte. Bolsonaro, motocicleta em São Paulo servirá para dar aviso de que em liberdade não se mexe. Ou seja, sempre fazendo algum trato golpista na sua fala. Na verdade, é um ato eleitoral. Ele vai se colocar ali para as imagens que as redes vão reproduzir e tentar também alavancar a campanha de Tarcísio, que o seu ministro também, ex-ministro também, é o governo de São Paulo. E outras pessoas que já disputaram eleições lá em São Paulo, que estão se acoplando também a esse movimento bolsonarista, vamos dizer assim, para conseguirem também algumas franjas, algumas beiradas no meio dessa história. Uma das pessoas, quer dizer, dois organizadores desse evento, são aqui o apóstolo Estevam Hernandes e o outro organizador, o Jackson Vilar. Gente, quando uma pessoa te ofende, te xinga, espero que você nunca tenha passado por uma experiência como essa, e depois ela venha te convidar para uma festa, você vai? Se você for, o que isso significa em relação ao seu caráter? Uma pessoa que te xinga publicamente. Pois bem, isso aconteceu. que um dos organizadores desse evento é o senhor Jackson Vilar, pastor, né? E ele sempre foi um bolsonarista muito destemido, um bolsonarista muito falastrão, e é o atual organizador desse evento. Quando o Bolsonaro fez aquele ato de assinar a carta do Michel Temer, com medo do Alexandre de Moraes, pressionado ali em função das besteiras que falou a recuar, esse cidadão e outros tantos, enxergaram de fato quem é o Bolsonaro. A gente está vendo muita gente enxergando com uma certa lerdeza. Nós aqui já enxergamos de longe antes dele ser candidato à presidência da República. Quem tem alguma informação de Bolsonaro sabe que ele é desonesto, que ele se locupletou com dinheiro de rachadinha, que ele botou os filhos na política, ele se locupletou pelo mesmo modo, porque não tem milagre, gente. Por mais que se acredite em forças divinas, não dá para uma pessoa ganhando um salário, que tenha saído do exército, ou apenas com um chevette de patrimônio, ter várias propriedades, sustentar essas propriedades, ter feito com que as suas ex-esposas tenham comprado vários imóveis em dinheiro vivo, os seus filhos também, que tenha sido inclusive acusado pela segunda esposa de ter roubado um cofre dos dois ali com muito dinheiro, dólares, 30 mil dólares, 400 mil reais em dinheiro, joias, enfim. Essa é a vida das pessoas que estão próximas de Bolsonaro e o que elas dizem de Bolsonaro. Mas vamos ver o que o organizador da festa de hoje ele disse sobre o presidente da república há alguns meses atrás. Lembrando que as pessoas que estão tendo essa percepção estão vindo a público. A gente já teve generais que tiveram um pudor, mas fazem críticas pesadas também, como Santos Cruz, Rego Barros, enfim, artistas que se pronunciam, youtubers, pessoas que eram apoiadoras e que falam coisas que nós já sabemos. Sem falar agora recentemente do Van Trauben, que está falando coisas também, está prometendo revelações. O próprio Ernesto Araújo, enfim, e essa figura aqui que engrossa esse couro. Vamos acompanhar o que ele disse. Eis um presidente ao qual traiu a classe dos retrovãos caminhoneiros, onde hoje viravam vim mandando recuar. Peraí, eu fui processado aqui em São Paulo por várias vezes pelo governador, por outras coisas, defendendo o Bolsonaro. mas agora eu te digo, eu não acredito em Bolsonaro mais. Pode me chamar de traidor, do que você quiser, por canalha. Zé Trovão, Alexandre Moraes, presta atenção que eu vou te falar. Sou de todos que foram presos e enganados por Bolsonaro. Todos foram enganados por esse traidor que quer andar de helicóptero do exército, quer ver gente aplaudindo, dizendo, eu vou queimar minha camisa com o nome do Bolsonaro. Você não merece respeito, Bolsonaro. Você traiu os motociclistas, você traiu os caminhoneiros, você traiu o seu povo. Porque você é um fofo covarde. É isso que você é. Você não tem coragem de assinar um papel, cara. O que dirá de um presidente como você? Você sabe que é um cara que merece ser presidente do Brasil? Se você está esperando um cara novo aparecer, Zé Trovão. Alexandre Moraes, pegue esse cara, liberte ele, não prenda ele. Ele foi enganado como eu fui, como muitos brasileiros foram. Centrão, esse é o cara que nós merecemos criar a Escócia, sua vida, sua liberdade. Esse cara merece respeito. Esse cara tem que ser honrado pelo Brasil. Não pode ser que jogar dentro de uma cadeia como um criminoso. E tantos outros que acreditam no frouxo desse. No louco desse. para que Bolsonaro, eu te apoiei até hoje. A partir de hoje eu quero que você vá merda. Alexandre de Moraes, segunda-feira eu estarei em Brasília. Eu quero conversar com você. Solte os patriotas que foram enganados. O Brasil não precisa de guerra. O Brasil não precisa dessa loucura na rua, camereiro fechando nada, não. O Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de paz. E nós temos um presidente frouxo que ama mais a cadeira de presidente do que o país. Bom, esse rapaz aí, ele tem alguma ética, ele tem alguma moral. O que aconteceu? Ele se arrependeu. O Bolsonaro virou santo. E o Bolsonaro? O que ele pode dizer desse tipo de convite? A situação para essa gente, gente, está ficando cada vez mais reveladora para muitas pessoas aqui no Brasil. Um dos apoiadores é o pastor, o apóstolo, Estevam Hernandes. Se você puxar aqui, aliás, todas as pessoas que estão se envolvendo com o Bolsonaro, que misturam política com religião, gente, não tem um certificado de santificação dessas pessoas, não. Muitos estelionatários buscam abrigo na lei para ganharem dinheiro. E quando você tem a possibilidade de abrir um templo, registrar uma pessoa jurídica fundando uma religião com a facilidade que isso acontece, que isso tem aqui no Brasil, você abre espaço para a bandidagem, para a gente sem escrúpulos, sobretudo num país que tem muita gente precisando de algum tipo de conforto, de algum tipo de apoio, precisa de uma palavra. Essas pessoas acabam sendo vítimas de todo tipo de bandidismo envolvendo a boa fé das pessoas. E aí a gente se depara com esse tipo de capivara, né? Esse tipo de situação aqui que os jornais vão revelando, isso aí todo mundo está careca de saber, né? Aqui quem acompanha o nosso portal, a matéria diz lobistas íntimos do Planalto. Pivô de esquema do MEC foi 35 vezes a sede do governo. Gente, esses aqui são os encontros oficiais, sem falar nos encontros que a gente não tem contato. Eu tenho falado aqui para vocês que esses pastores aí que foram flagrados são os pastores vigaristas pé de chinelo, porque outros se elegeram como deputados e senadores e conseguiram a imunidade. Funcionam como lobistas, como, por exemplo, o filho do pastor R.R. Soares, que virou deputado federal e virou lobista. Foi o que conseguiu a anistia de uma multa pesada que a Receita Federal fez contra essa gente por sonegação de impostos na compra de aviões, de propriedades, de vários imóveis, de investimentos, de negócios. Enfim, eles conseguiram anistia graças ao apoio do Bolsonaro e também de uma bancada, de pessoas que se intitulam religiosos, mas quando você puxa, como eu disse, a capivara, você vai encontrar coisas muito pesadas. Eu já denunciei aqui no nosso portal algumas vezes os encontros que o Bolsonaro tem frequentemente com pastores barra políticos e depois ele usa o dinheiro público para fazer campanha para si e para esses grupos. como eu já denunciei, inclusive formalmente ao Ministério Público Eleitoral, viagens que o Bolsonaro fez ao Amazonas para não fazer absolutamente nada voltado ao interesse público, uma expressão que essa gente odeia. Ele foi lá para encontro de pastores usando a verba pública, uma série de puxa-sacos de ministros que vão também com o Bolsonaro, fingem que estão orando, mas eles estão botando grana no bolso. Quanto mais eles viajam, mais grana no bolso eles colocam. É gente corrupta, moral e eticamente, e tem essa desfaçatez de fazer isso com dinheiro público. Então a gente tem que vir aqui falar sobre esses acontecimentos. É só puxar a capivara, como se diz na linguagem policial. Só para citar um exemplo concreto, o Bolsonaro foi inaugurar uma televisão do pastor deputado Silas Câmara. Esse deputado, se vocês puxarem também a ficha dele, tem lavagem de dinheiro, evasão de visas, corrupção ativa, corrupção passiva, rachadinha em gabinete, funcionário fantasma e até crimes envolvendo internet. Essa é a figura, mas está ali no gabinete de Bolsonaro, vai orar com Bolsonaro. As fotos são sempre essas, gente orando dentro do espaço público, gente fazendo promiscuidade entre religião e o poder público. Como a Damares, nessa semana, que eu denunciei aqui também, que esteve ali fazendo uma série de proselitismos religiosos, mas ela estava fazendo uma campanha política dentro do Palácio do Planalto. Ela já não é mais ministra, ela não pode estar fazendo isso e o Bolsonaro também não pode fazer. Mas o Bolsonaro tem o Augusto Aras, o protetor-geral dele, pode acontecer qualquer tipo de crime no governo que não acontece nada. O Augusto Aras até outro dia fez uma nota essa semana contra a Miriam Leitão em função dessa informação, desse fato de que ele protege tudo o que está acontecendo de bandidismo aqui no governo. Basta lembrar que nós temos quase 700 mil pessoas mortas no Brasil e o Augusto Aras não viu, não aconteceu nada para ele, não tem nenhum responsável. CPI foi uma miragem, a CPI não falou nada. Para o Augusto Aras não acontece nada. Pois bem, então vamos ver aqui o perfil dessa gente aqui nessa parte aqui do nosso encontro. Polícia dos Estados Unidos prende bispos da Renascer em Miami. Casal responde a processo por evasão de divisas. Estevam e Sônia levaram dinheiro acima do permitido para os Estados Unidos. Os bispos foram presos por levarem 56 mil dólares em dinheiro vivo para os Estados Unidos. Gente, é uma grana, né? Eles declararam às autoridades alfandegárias que traziam 10 mil dólares que é o limite imposto pela lei. Detalhe, eles esconderam 46 mil dólares dentro de Bíblia, né? Talvez eles quisessem enganar o senhor, mas eles não enganaram o FBI que prendeu os dois e eles ficaram 140 dias presos e tiveram uma série de sanções. Aí vemos aqui. tem uma matéria aqui embaixo que diz o seguinte, colaboração. O FBI já colaborava com os promotores brasileiros nas investigações para rastrear o dinheiro arrecadado pelos bispos da Renascer. No Brasil, a justiça determinou o bloqueio da movimentação de oito contas bancárias das empresas Colégio Gamaliel, Publicações Gamaliel, abertas em nome do Casal Hernandes. A movimentação registrada entre 2000 e 2003 chegou a 46 milhões e 400 mil reais. Também foram bloqueados bens como a Casa dos Bispos em Boca Raton. Olha o nome do local, né? O nome já garante o produto Boca Raton Litoral da Flórida avaliado em 465 mil dólares e um aras em Atibaia, 60 quilômetros de São Paulo. Sabem como é, né? Um pastor e uma pastora tem que ter um aras para continuar a pregação, né? Talvez eles queiram não só fazer pregação para os bípedes, mas também pregação para os quadrúpedes, né? Porque qual é a explicação de se comprar um aras? Comprada pela igreja em 2001 por 1 milhão e 800 mil reais. A igreja renascer tem 1.800 templos e por aí vai. E hoje está saindo a matéria também de um aliado político e religioso do presidente da república envolvendo aqui o pastor Valdemiro Santiago, né? A matéria diz opa, deixa eu puxar aqui piscina, propina e mais 4 problemas que Valdemiro Santiago teve na justiça. Gente, a situação é cheia de questões que não tem nada a ver com o perfil de um homem religioso sério, né? Sonegação, calote empresa, tem aqui templo que está indo a leilão, briga com o vizinho por construção de piscina, destruiu o muro do vizinho, foi condenado a pagar 817 mil reais por danos materiais e morais, penhora de 100 mil reais em bens pessoais, propina milionária, enfim, tem várias situações, vou colocar o link dessas matérias aqui pra vocês. Diante disso tudo, como é que a gente pode entender a motossiata hoje do Bolsonaro? A motossiata para Cristo, como esses caras estão dizendo aí. É uma motossiata ou é uma canalho-ociata ou uma gado-ociata? Porque é um evento eleitoral. Inclusive, o senhor Jackson ouvi lá aqui, foi candidato a vereador, se ferrou nas últimas eleições, provavelmente vai querer agora tirar onda com esse evento aí, saindo candidato a deputado federal também. Muitos bandidos, muitos corruptos e muitos canalhas se abrigam em estruturas como igrejas ou parlamento aqui em países como o Brasil. Em outros países também acontece isso, né? Agora, nós da sociedade temos que ficar denunciando, pelo menos alertando as pessoas que estão mais próximas, né? Que assistem espaços como o nosso aqui, do que está acontecendo. Para avisar, amigo, olha só, você acredita nisso? Olha só que o cara que estava convidando o Bolsonaro, convidou o Bolsonaro para a motossiata de hoje, se ele não o convidou para uma canalho-ociata, se daqui a pouco ele não vai estar falando de novo as mesmas coisas que ele falou sobre o Bolsonaro e que são verdadeiras, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde aqui eu vou falar com vocês sobre propagandas subliminares, a proteção que está acontecendo em situações muito complicadas que envolvem o presidente da República. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, obrigado por estarem aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!